Música Nós continuamos esse programa especial de verão no São Francisco, o Rio da Integração Nacional. O Muranga já contou a história do Caboclo d'Água, com seres diferentes, pequenos e que tentam virar os barcos, mas que são amigos dele. Agora, Muranga, você aqui nessa época, verão intenso, tem programa para todo mundo que vier aqui? Perfeitamente, todo mundo que vier aqui, tem programa para todo mundo que vier aqui. Principalmente no Rio São Francisco, não falta verão. Você leva o pessoal para onde normalmente? Aqui eu levo o pessoal para o Corco do Formoso, o Corco do Doce, para a Ilha do Coqueiro, a Ilha da Marambalha. Então, eu tenho muito prazer para ser explorado aqui no Rio São Francisco. Então, o verão tem que passar por aqui do Mineiro? O verão tem que passar por aqui no Rio São Francisco. Agora, hoje, você combinou de levar a gente no lugar para eu nadar e ficar tranquilo. Para onde nós estamos indo? Aqui nós estamos indo para a Ilha do Coqueiro, que é uma ilha que tem no Rio São Francisco, uma ilha muito famosa, muito querida, e que mora muitas pessoas que têm os seus melhores lazeres, que vocês vão conhecer a Ilha do Coqueiro. Então, lá o turista pode ir para curtir e se banhar nessa água? Se banhar nessa água, é feliz, fica a água abençoada, que é o Rio São Francisco. E de quebra ainda tem um calzozinho, uma história do Muranga. Tem de calzo, ainda tem de quebra, ainda tem o calzo do Muranga, do Rio São Francisco. Então, Muranga, acelera aí que nós queremos chegar na ilha, nadar. Vamos chegar agora. Nesse especial de verão, aqui no São Francisco. Nós estamos indo em várias partes de Minas. E você, como sempre, viaja com a gente. Agora eu vou dar uma dica para você que está precisando consertar ou fazer lanternagem e pintura no seu veículo. É a SM Auto Center, certificada Bosch Car e que tem os melhores equipamentos para deixar o seu veículo do jeito que você gosta. A gente continua andando por Belo Horizonte descobrindo boas ações. Agora estamos aqui na Pastoral da Misericórdia, na Igreja da Pompeia, com o Eduardo. Tudo bom? Tudo bom, Toledo. Tranquilo? Tudo ótimo. E eles aproveitaram aqui um pedaço do terreno em frente à igreja, um pouco íngreme, mas que está cheio de esperança. Como é que é essa história, Eduardo? Veio o novo paroco para cá e construiu um salão de eventos aqui, deixando essa beirada aqui. E nós pedimos ele para poder montar essa horta. Ele prontamente nos atendeu e começamos no final de 2018 esse projeto. Esse projeto era no sentido de agregar tanto nós da Pastoral como também os assistidos. Trazer todo mundo para trabalhar, para ter consciência agroecológica. Aqui o princípio é todo da agroecologia. Aqui não tem nada de adubo, tudo é orgânico. E de um tempo para cá, a gente começou a coisa acontecendo. E entra o Francisco, entra para a Pastoral, ele é a mulher dele. E ele é um autodidata na área do plantio. Conhece tudo essa área. Conhece tudo. Ele entra e faz uma renovação aqui. Não desistia essa produção dessa forma. Era pequenininho, a gente apengava devagarinho. Aí vem ele e cria essa horta desse jeito. E hoje a gente consegue vender essa produção na porta da igreja. Para os próprios paroquianos, que eles vêm de 8 às 10 no domingo. Eles vêm e compram essa produção. E esse dinheiro é revertido em alimentos para a gente montar as cestas básicas. Você estava explicando antes que não dá para tirar os alimentos aqui e levar até as 66 famílias. Porque às vezes chega lá murcho, às vezes não dá o tempo, fica pronto coisa mais rápida aqui do que eles precisam. E aí vocês convertem isso em dinheiro e compram o que eles precisam. Isso, isso. A princípio a gente queria que a gente fizesse as colheitas e desse para os assistidos. Mas aí tivemos justamente esse problema. Porque para colher, aí ter as reuniões, depois das reuniões e entregar o produto, ele já estava murcho, essa coisa toda, perdia a qualidade. Então a gente resolveu que o melhor seria a gente fazer a venda para os paroquianos, ou seja, para as pessoas que frequentam a igreja. E aí eles compram, ficam maravilhados, doidos para comprar, a gente vende bastante até. E esse dinheiro está sendo revertido em alimentos, porque os alimentos são feitos por doação dos paroquianos. Mas com essa pandemia, essa carência que houve, abaixa muito a doação. Então a gente precisa de dinheiro para completar as setas básicas, que hoje são 66 famílias que nós assistimos. Então Eduardo, a gente pode dizer que esse pedacinho de terra aqui, bem aproveitado, gerou dignidade, esperança e união da comunidade. Sim, com certeza. Tem vários assistidos que trabalham aqui na horta. Dia de semana eles estão aqui com a gente, eles vêm para aguar, outras vezes vêm para fazer toda a capina. Eles saem daqui renovados, com certeza. E nós também, porque o programa de hoje é isso, renovação, esperança, mostrando que a gente em Minas Gerais e no Brasil sempre dá um jeito de mudar a realidade para melhor. Eu estou gravando esse projeto verão, bebendo muita água, muito líquido e também me alimentando bem. Principalmente com pão de queijo. E o melhor de Minas Gerais é o xodó de Minas, feito com queijo de verdade. Você que tem padaria não pode deixar de vender o pão de queijo xodó de Minas. Você está perdendo tempo e dinheiro. E olha só a música nova do xodó de Minas. Como que ficou legal. A cara do nosso estado, da nossa roça, do nosso amor pelo pão de queijo. Xodó de Minas é coisa nossa É da cidade, mas parece que é da roça O pão de queijo é tradição Que vem de Minas para o nosso coração Cá na cidade, quando é cedo, bem cedinho Sai do forno bem quentinho Essa delícia é com café Então me lembro de como era lá na roça Pão de queijo, muita prosa Eita, que isso é bom demais Xodó de Minas, a tradição mineira do pão de queijo E agora o Francisco Regis, ou Chico da Horta Vai contar pra gente qual que é o trabalho dele aqui na Pompeia Bom, meu nome é Francisco Regis Vedovato Eu entrei o ano passado aqui pra trabalhar nessa horta Me dispus a dar uma reformulada nela Que ela estava um pouquinho abandonada E a partir de lá comecei a adotar alguns sistemas de plantio agroecológicos Compartindo uma agricultura orgânica, reformulando os canteiros E hoje a gente tem aqui uma horta pequena, mas com uma produção bem intensiva Então fui selecionando as verduras mais adequadas pra plantio E temos a participação também da Prefeitura Que ela nos ajuda através de uma secretaria com insumos, estercos Algumas mudas e outros elementos Também todo o material da varreção, da coleta dos jardins Aqui da igreja, do entorno da igreja Vem tudo pra cá É tudo usado na cobertura dos canteiros, na compostagem Inclusive a Prefeitura, quando eu estou presente Elas me passam também todo o material da varreção Então a gente faz esse trabalho aqui Através de um processo de trabalho voluntariado É todo um trabalho de voluntariado E a gente tem a ajuda do pessoal da pastoral E todo domingo, agora começaram as missas presenciais A gente todo domingo, vem de manhã cedo Prepara os molhos das verduras pra vender na porta da igreja E tem vendido muito bem O pessoal aceita muito bem As verduras são todas orgânicas Não tem uso de defensivos A gente trabalha todo com caldas E uns processos que são permitidos pela agricultura orgânica Bom, através desse trabalho, além da satisfação pessoal Que eu tenho, também tenho dos participantes A gente fica muito feliz por causa disso Que através da venda a gente pode estar auxiliando Hoje são 66 famílias que são assistidas pela pastoral E a horta tem ajudado com um dinheiro que é revertido em alimentação E outras coisas que as famílias necessitam A gente fica muito feliz por causa disso 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 A gente fica muito feliz por causa disso